E o último torneio começa aqui com polémica, falta sobre o coelho, o herói do bacalhau, cartão vermelho para o Real Madrid ficar a jogar com menos um, aqui uma excelente oportunidade de VIP, grande defesa de Navas, safar o Real Madrid a derrota, Navas aqui a celebrar a defesa e Ronaldo passa por MC Felgueiras e remata o golo, é um a zero para o Real Madrid a jogar com menos um, bacalhau não queria acreditar, aqui mais uma grande jogada, e Bale faz a 2 a 0, e aqui haviam lágrimas de alegria nos olhos de VIP, bacalhau começa mal o torneio, VIP aqui a jogar com o Barcelona, um grande centro e um golaço de Suárez, um dos melhores golos do torneio, fazer um a zero sobre o Brasil quântico do tio quântico Warpsurfer, cá está Suárez, grande remate, um a zero para o Barcelona, o Messi aqui quase que enraba Suárez, o Joriel vai lá ajudar, aqui um excelente remate do Brasil, ao lado, o Metiti a fazer penalti sobre Neymar, o brasileiro vai marcar a grande penalidade e faz o golo do Brasil, empate um igual, VIP não queria acreditar no que lhe estava a acontecer, quântico apanhado de surpresa, o Barça e o Júrguic, mas aqui o Messi com uma grande jogada individual, a fazer o 2 a 1, e a levar a formação Júrguica para a próxima fase do torneio, o Brasil iria enfrentar o bacalhau, e aqui no terceiro jogo da competição, 0 a 0 entre Manchester City e Real Madrid, dois favoritos ao título, poucas oportunidades, se calhar por causa do Nouveau Air não estavam a ver bem o relevado, e nos penaltis é o Manchester City que falha, 5 a 4 para o Real Madrid, avança sem derrotas, e aqui a recuperação do bacalhau, 3 a 0 sobre o Brasil, jogo a eliminar, torneio de eliminação à segunda derrota, Coelho a fazer 1 a 0, aqui Cowboy, excelente o Sentry, VIP, a mostrar a sua areste, também sabe brincar com a bola, 2 a 0 para o bacalhau, que estava a acordar para o torneio finalmente, depois da derrota por 2 a 0 frente ao Real Madrid, cá está VIP a celebrar, excelente o canto e Xaumim, a raspar a Cucuruto nas nuvens, grande gol de cabeça, 3 a 0 o bacalhau com a vitória mais alargada do torneio, mas antes do jogo acabar, um remate espetacular do Brasil Quântico, à barra, era o 3 a 1, mas não foi, aqui Real Madrid Barcelona 1 a 0, Barcelona com muitas oportunidades a falhar aqui, aqui Real Madrid, atenção, Ronaldo, golo, segundo golo de Ronaldo na competição, melhor marcador neste momento, aqui um remate muito, muito perto de Messi, quase a empatar, mas a formação de VIP desce para a tabela dos perdedores, e aqui Frester com um gesto técnico fantástico, uma finta espetacular, faz 1 a 0, o melhor jogo do torneio, 3 a 3 entre o bacalhau e o Manchester City, jogo com mais golos, um igual, Aguero, aqui mais, Cowboy mais uma vez, o centro, coelho de cabeça, golo, segundo golo de coelho na competição, ele que viria a ser o melhor marcador com 6 golos, aqui trapalhice na defesa bacalhónica, e Manchester City, Bedabrun, aqui Guardiola está louco, não quer acreditar que está a conseguir sobreviver ao bacalhau, aqui jogada individual de coelho, e o 3 a 2, bacalhau já celebrava a vitória, e a passagem à próxima fase, quem perdesse este jogo estava eliminado, ambos tinham uma derrota, mas Manchester City, sempre atento e profissional e lutador, consegue empatar por Aguero, o segundo gol de Aguero, no jogo e na competição, mas foi Manchester City, mais uma vez, perde nas grandes penalidades, tem que praticar os penaltis, o Jumpmeister, 4 a 3 nos penaltis, um jogo épico, uma final antecipada, um tinha que perder, Barcelona vindo de uma derrota, enfrentou Real Madrid, enfrentar o bacalhau, Xaomim, muitas oportunidades para o bacalhau, bacalhau dominou o jogo, coelho aqui a escapar-se, e a fazer um a zero, terceiro golo de coelho na competição, não, quarto golo de coelho na competição, Orquilla aqui, excelente remate, defesa de Der Stegen, o Van der Stegen, frete-se ter aqui, vai centrar, não, vai arrematar, a focice, excelente remate do Barcelona aqui, que fez pouco neste jogo, teve azar também, aqui coelho, remate e na recarga, faz o 2 a 0, coelho já estava com 5 golos nesta altura, e um remate de Jim, fantástico para a defesa de Der Stegen, foi o homem do Barcelona nesta partida, que estava eliminado em terceiro lugar, e vinha aqui a primeira final, o bacalhau tinha que vencer duas vezes o Real Madrid para ser campeão, o Real Madrid bastava uma vitória, e VIP gigante, aqui entre os centrais do Real Madrid fazer um a zero, o golo da vitória, e isso é o segundo golo no torneio, VIP estava em diabrado nesta partida, e quase que fazia o 2 a 0, o Real Madrid foi completamente cilindrado pelo bacalhau nesta partida, e viria o grande jogo, uma vitória, daria o título, aqui o Real Madrid perto do 1 a 0, a bola passa um pintelho do posto esquerdo, Benzema arreza, mas não lhe vai servir de nada, porque, aqui não sei se foi VIP ou qual foi o Coelho, primeiramente perigo, mas este seria o jogo do Coelho, cá está Coelho novamente, mais um remato perigosíssimo, a terceira é de vez, o Real Madrid já estava a tremer, e aqui o Real Madrid desperdiça, uma oportunidade fantástica, em frente ao Warp Surfer, Cruz, não consegue fazer o golo, eu creio que era Cruz, aqui Ronaldo, muito perto do golo também, remato espetacular, Arnavas celebra, mas não por muito tempo, porque Coelho apanha a bola, vai Coelho, pode ser perigoso, Coelho lá vai, Coelho lá vai, vai fazer Coelho, passa por cima, é o golo, Coelho faz o golo do Bacalhau, atenção, reparem neste golo magnífico, isolado, pica a bola, um golo bonito, a dar a vitória, e o título ao Bacalhau, que começou mal, que sobreviveu ao Manchester City, e que depois, com dificuldade, lá foi ganhando, e ganhou o segundo jogo, de seguida ao Real Madrid, e é campeão, um Bacalhau, campeão do último torneio, de FIFA, e, e, Tchau, tchau.